Música Ei, meu Brasil que não tem fim Ei, meu Brasil que não tem jeito Eu sinto dentro do peito A vontade de cantar É cantar pro velho mundo Meu desejo tão profundo Do Brasil marchando em frente Agora deu pra disparar Tem estrada ligando estrada Esse moleque atribui Agora desenvolvido Ninguém pode segurar Meu país de agora em diante É a criança gigante Que cresce a cada instante Cada instante sem parar Minha vista não alcança O Brasil que tanto avança Nesse verde de esperança Que Deus tanto abençoou Essa garra, essa coragem Enfeite de homenagem Eu canto minha mensagem Que o Brasil tanto inspirou Com a minha viola pura Sem verniz e sem moldura Edipinho da atual Eu canto a toda gente Com meu coração contente Esse meu Brasil pra frente Sintonia nacional Obrigada.